Olá, aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora e esse é o terceiro vídeo da nossa série do Mensageiro Milionário. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como que você descobre as necessidades do seu cliente. Por que isso? Porque depois que você definiu o teu tópico, descobriu sua audiência, e eu falei essas duas coisas nos outros dois vídeos atrás, depois que você definiu esses dois aspectos, é importante você definir qual é a necessidade. O que é isso? É definir qual é o problema que essa audiência passa, o problema que essas pessoas passam e que você, no futuro, vai poder resolver com o teu produto ou teu serviço, baseado em conhecimento. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente nos outros vídeos, mas por enquanto, entenda o seguinte, é importante você descobrir o problema das pessoas, porque que um negócio, ele começa a partir de um problema. Uma ideia de negócio, nada mais é do que a resolução de um problema. Um negócio, qualquer negócio, se você for parar pra pensar assim, cara, todos os negócios que eu conheço, eles acontecem, eles existem pra resolver um problema. Até mesmo um negócio de entretenimento, sim, até mesmo um negócio de entretenimento, porque as pessoas desejam se entreter, elas têm lá o problema, muitas vezes, de se tornarem infelizes. Elas vão pra um show de humor pra ficar felizes, pra ficar alegres, por exemplo, sacou? Então, todo um negócio que existe, ele existe pra resolver um problema. E é importante você identificar qual é esse ponto que você pode resolver da sua audiência. qual é a melhor forma pra você conhecer o problema das pessoas que você tá agregando a tua mensagem, das pessoas que se conectaram à tua mensagem. A melhor forma de você conseguir encontrar isso, é perguntando pra elas. Então é isso, pergunta pra elas. Chega pra essas pessoas e começa a perguntar, cara, o que que você, você passa pelo problema tal, tal, tal? Eu acho que as pessoas têm dificuldade de gerir as suas finanças, por exemplo. Se esse é um tópico que você vai trabalhar, o tópico de finanças pessoais, lembra que eu falei isso no primeiro vídeo sobre finanças pessoais e tal? Tem lá o Gustavo Cerbasi, tem um amigo meu que é um especialista nessa área, chama Rafael Seabra. Então, ele começou a partir disso, cara. As pessoas, elas têm esse problema de finanças, a gente já sabe que existe esse problema. Agora, qual é o problema específico delas? O Rafael, por exemplo, ele tem um produto digital de tesouro direto, né? Ele ensina pessoas a investir no tesouro direto. Esse é um problema. As pessoas tinham, mas elas não identificavam e ele conseguiu identificar esse problema conversando com a audiência. E o que problema resolve? Resolve o problema o seguinte, um investimento numa área que é uma área mais conservadora, você não tem muita dificuldade pra conseguir fazer esse investimento e ter uma segurança razoável. Só que as pessoas não sabem fazer isso de forma, como que eu faço isso e tal. Ele foi lá, resolveu esse problema através de um produto de conhecimento, um produto de informação, e ajuda essas pessoas a resolver esses problemas e é remunerado por isso. Então, resolver problemas e descobrir quais são os problemas da sua audiência é um passo importante e é esse terceiro passo pra você começar a se tornar um mensageiro milionário. A partir do momento que você começou a sua audiência, comece a perguntar pra elas. E eu vou deixar aqui nos comentários, aqui no post desse vídeo, um arquivo que você vai poder baixar sobre algumas perguntas que você pode fazer pra sua audiência, algumas perguntas específicas pra você fazer o que a gente chama de validação, pra você pegar aquilo que é o que você acha e identificar se realmente isso é um problema das pessoas. Beleza? Então, vou deixar aqui pra você fazer o download, vai aparecer aqui o link, e aqui também nos comentários vai ter a oportunidade de você fazer aí o download dessas cinco perguntas de validação, que são as minhas perguntas preferidas pra identificar se a minha audiência tem um problema e como eu posso resolver esse problema da melhor forma possível. Beleza? E agora, cara, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, deixa o seu comentário se você tá curtindo essa série. Não esquece de baixar esse conteúdo que é complementar a isso que a gente falou aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo, o nosso quarto vídeo dessa série. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!